Olá galera, vocês estão aqui no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês mais uma vitória pessoal minha É uma vitóriazinha pequenininha assim, mas pra mim é muito importante E eu gostaria, claro, de compartilhar com aqueles que gostam do meu trabalho Até pra tentar motivar as pessoas, né? Pode ser que pra alguns seja uma coisinha muito boba, mas pra outros com certeza pode servir como motivação Então, antes de a gente começar, cara, insiderstore.com.br barra Rodrigo Baltar Com o pãozão Baltar 12, pra você ter 12% de desconto durante todo esse mês de maio E cara, o Super Todd não aguenta mais eu usando as camisas da Insider Como as outras que eles mandaram pra mim estavam andando sozinha Já eu pedi novas camisas, eles mandaram outros 3 modelos A branquinha, essa aqui e uma azul E olha, não tem coisa melhor pra você sair de casa, cara A qualquer hora, basta você tirar ali do armário, tirar da gaveta, botar Ela se ajusta no teu corpão Tudo bem que eu tenho abdômen de CR7, sou tipo o homem vitruviano Mas acredito que eu funciono em você também Tem pra todos os tamanhos, né? Seja você magrinho ou gordão, homem, mulher Cara, entra lá na Insider, porque realmente é muito bom Eu só saio com o Insider agora, porque, pô, fica bonito, né? Cai muito bem É muito difícil você chegar em outra loja assim Comprar uma roupa que caia bem no seu corpo Então entra lá, insidestore.com.br Barra Rodrigo Baltar E usa o nosso cuponzão aí, Baltar12 Vai estar tudo aí no link da descrição Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site RBStore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante taxinha do amor Então vamos lá, galera O que eu quero compartilhar com vocês como sendo mais uma grande vitória Sim, o Tordão e eu completamos um ano de casados E a gente vai estar viajando pro Chile A galera que segue o canal aqui sabe que eu sou igual o Dennis Bergkamp Eu só uso avião pra poder jogar a Copa do Mundo Eu odeio andar de avião, tenho medo bizarro de avião Então, pô, eu ando muito pouco, né Ano passado eu fiz, quando a gente fez a Lua de Mel Eu fiz a minha primeira viagem internacional Justamente por isso, né Nunca me faltou grana pra poder viajar internacionalmente e tal Mas eu sempre tive muito medo do avião, né Como diz aí o Belchior Então a gente fez uma viagem que foi muito longa, cara Acho que umas 10 horas, 11 horas de voo Daqui pra lá, pra República Dominicana E, cara, com certeza assim foi uma das melhores viagens da minha vida E depois daquilo ali, cara O Tordão, mulher, vocês sabem como é que é, né Mulher cada vez ela escala mais, filho Se você levar ela pra outro estado Ela vai querer ir pra outro país Se você levar ela pra outro país aqui da América do Sul Ela vai querer ir pra outro continente E agora ela já tá falando Não, a próxima viagem é pra Europa Eu falo, cara, a gente nem viajou ainda Então, dessa vez, cara A gente vai viajar lá pro Chile, né Vamos lá pra Santiago E a princípio ia ser só Santiago Né, mas depois a gente decidiu Esticar ali também Pro deserto da Tamaia O deserto do Atacama Então a gente pegou alguns roteiros ali Na internet Você vai poder acompanhar tudo lá no canal É vida de casado Mas eu vou mudar pra Casal Baltar também Porque tem o Instagram Que é Casal Baltar Segue lá O Tordão fica feliz pra caramba Porque ela fica postando várias coisinhas ali De casal e tal E o Instagram não engaja e tal Mas as coisinhas são bacanas ali Eu apareço de vez em quando Também me segue lá no Instagram Porque vocês não seguem aí Arroba Louco Baltar E a gente vai tá, cara Viajando pra um outro país Né, vamos tá passando as nossas experiências aí Pra vocês Vamos tá falando sobre o roteiro Quanto a gente vai gastar E também lá no deserto, né, cara O deserto é um lugar muito inóspito E a gente vai tá sozinho lá no deserto, né A gente não vai fazer No deserto a gente não vai fazer nada com Essas empresas de passeios e tal A gente vai fazer tudo por conta própria Eu aluguei um carro lá E a gente vai tá, cara, lá cantando Born to be wild No deserto E eu tô muito empolgado Eu fiquei sofrendo durante Esses últimos dias aí Todos Porque eu fico muito apreensivo, cara Pra entrar no avião Olha, é uma coisa Eu odeio, né Eu odeio Mas é muito bom Quando você tem uma pessoa Que tá do seu lado E ela tá te apoiando Pra que você consiga fazer as coisas E ela sabe que não tem tanto problema assim Então, às vezes eu entro lá também No canal do Aviões e Músicas Fico vendo lá Cara, qual a probabilidade do avião cair Aí o cara fala 0,0000 É o caralho, porra O que que vai acontecer comigo, cara Pelo amor de Deus E ela tá sempre ali comigo Tá sempre me apoiando A gente tá fazendo Um ano de casado E a gente A gente fez, né Completou Botamos as coisas lá no Instagram A gente não briga A gente se dá muito bem Em relação a tudo E agora A gente vai tá fazendo aí A nossa segunda viagem Internacional E O que que eu queria trazer aqui pra vocês Como uma Motivação Cara, olha Viajar É uma das melhores coisas da vida Assim como o videogame Como diz lá o Ed Top Zero Cara, viajar é muito bom Porque você Conhece lugares novos Outra cultura Conhece outras pessoas Sabe, são pessoas que vão ficar Ali na tua memória Pô, talvez pra sempre A gente conhece Pô, vive coisas Completamente diferentes Assim do que a gente tá Acostumado aqui no Brasil Situações diferentes A gente muitas vezes Vê como as coisas funcionam Por exemplo Lá na República Dominicana Tinha uma máquina de Bitcoin Cara, pra você poder Trocar por dinheiro Ali na hora E aqui no Brasil Não tem, né E Cara, é muito bom Assim, pra você poder Contar histórias Até Pra que você se torne Uma pessoa Mais interessante Né Uma pessoa que conheceu Outras culturas e tal Isso é muito bom Pra que você tenha Também o que falar Não vai ficar falando Com a mulherzinha Só de platina Né, cara Pelo amor de Deus E cara Não é tão difícil Você viajar Quando você Faz aquilo Que eu sempre Digo pra vocês Fazerem aqui no canal Eu tô com 40 anos Agora, né Completei 40 anos Me sinto Me sinto com 20 Né Você aí que tá com 20 Tá me chamando de velho Saiba que eu já vivi 20 anos a mais Que você E você nem sabe Se você vai estar vivo amanhã Então eu tô muito melhor Que você Antes de você Vir falar besteira Então quando você Começa a juntar dinheiro ali Quanto mais novo Melhor Né, você começa a trabalhar Você começa a poupar O teu dinheiro Você começa a Gastar com aquilo Que é realmente importante Com o teu Trabalho Começa a se aperfeiçoar Profissionalmente Começa a entender Um pouco mais ali Sobre investimento Começa a juntar dinheiro E você vai ver Com o passar dos tempos Né, os juros compostos Trabalharem ali Pra você Pra fazer a tua Aposentadoria E melhor do que isso É, quando você poupa Você tem E a coisa mais Talvez assim O estalo que eu posso Dar pra vocês É, pô Antes de trabalhar Provavelmente você Não tem porra nenhuma Então você aguenta Em uns 2, 3, 4 meses Sem ter porra nenhuma ainda Né, por exemplo Eu não tenho um celular top Aí você começa a trabalhar O que que você faz? A mesma coisa como Celular top Ah, não tem Não tem um carro Aí vai lá e compra um carro Dá entrada num carro Dá entrada de uma moto Ah, não tem um filho Vai lá e faz um filho Então se você fizer isso Você tá Então o que eu fiz foi Porra, não tem porra nenhuma Eu comecei a trabalhar Eu queria comprar um monitor Olha como é que é a minha cabeça De becista, né Eu queria comprar um monitor De 17 polegadas E eu falei assim Porra, se eu trabalhei Um mês agora E eu comecei como estagiário Eu tenho dinheiro do monitor Porra, se eu trabalhar Dois meses Eu vou ter dinheiro Pra comprar um monitor Muito melhor E se eu trabalhar três Um monitor muito melhor E se eu trabalhar quatro Um monitor muito melhor Então eu consigo ficar com o meu aqui Mais um tempo Que tá me atendendo E depois que eu tiver dinheiro Pra comprar vários monitores Eu compro um E foi exatamente isso que eu fiz E assim Com todas as outras coisas, né Comecei a juntar Juntar, 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 juntar Cara, eu comecei A investir dinheiro em 2008 E cara, nunca Desde lá Todos os meses Da minha vida Todos os meses Eu coloquei um dinheirinho ali Comecei a colocar Mais dinheiro Assim A partir de 2011 E tal Que eu comecei a investir mais Comecei a ganhar melhor E tal Então cara, quando você poupa Você sempre tem Quando alguém chama você Pra ir pra um show Porra, vamos no show do Roger Waters Cara Porra, mas Roger Waters é o comunista Porra, mas eu gosto da música Quero ir Quanto é que é? 400 pila 400 pila Meu Deus Vai gostar de dinheiro assim, né Roger Waters Porra, mas aí você quer ir No show Você vai lá e pega o teu dinheiro E vai, né É simples Porra, você quer comprar Um carro Tudo bem, não precisa ser O melhor carro do mundo Mas depois de alguns anos Você consegue comprar um carro Você vai viajar Cara, viajar Não é tão caro assim Principalmente pra você que se organiza Pra mim Tá saindo meio caro Né Porque A gente deixou pra cima da hora Pra comprar passagem Então como a gente deixou Tudo pra cima da hora A gente acaba pagando Um pouco mais caro Mas pra você que é mais organizado E não é muito difícil Você ser mais organizado daqui A única coisa organizada Que eu sou é aqui Ah, pô Minha vida, cara É tudo na minha cabeça Eu não tenho nada escrito É tudo na minha cabeça E isso é uma mania terrível Porque o meu cérebro Fica trabalhando ali A 5 mil gigahertz O tempo inteiro Então quando você organiza as coisas Cara, é mais fácil Sai mais barato Lá na República Dominicana Eu vi muito grupo de Gente, moleque mais nova Molecada 20 anos 25 anos E eu fiquei pensando assim Cara, imagina se eu tivesse viajado Com essa cidade Pra outro país Tipo aqueles filmes que passavam Lá no SBT Do Baba Ramalama Não sei Provavelmente vocês não sabem Mas cara Ia ser uma zoeira assim Interminável Lá na República Dominicana Era um resort Que funcionava 24 horas Cara, tinha boate todo dia Bebida liberada Drink Praia Passeio Porra, golfinho Segurava no golfinho Ia pro lancha Pô, muito doido, cara Parada doida Pô, tu em outro lugar Pô, negão lá dançando Pra caralho Igual o DJ lá do Street Fighter Pô, maneiríssimo Cara, os caras Todo mundo Muito simpático Assim, muito simpático Cara, é muito legal Muito legal E agora Eu quero ver Paisagens Deslumbrantes Estonteantes Lá no deserto Porque Tudo que eu vejo Assim na internet Parece ser bem legal E cara, olha Não achem Que eu estou tentando Vender um sonho Aqui pra vocês Porque cara Olha só Eu jamais falaria De algo Que eu não fiz Ou não consegui fazer Então O que mais tem aí É gente que Ah, eu vou te ensinar A se rir Outros dias aí Eu vi uma menina Que estava ensinando Os outros a investir Aí eu vi um vídeo assim Fiquei milionária Agora eu fiquei milionária E a mulher contou a história Ela começou o canal Dela de investimento Ela estava devendo o banco Um carro lá 30 mil pro banco Caralho, como é que ela Ganha dinheiro? Ensinando os outros A ganhar dinheiro E aqui eu tento Passar pra vocês Da forma mais simples Que tem Porque não tem Absolutamente mistério Nenhum Você cuida de você Cuida da tua saúde Cuida do teu trabalho Cuida do teu dinheiro Cuida da tua família Joga um futebolzinho aí Não vai jogar vôlei Porra, a gente está no país Do futebol Pelo amor de Deus Tem uma quadra aqui Embaixo Onde eu moro aqui De futevôlei Pô, sábado de manhã Os caras jogando futebol Um monte de homem velho Caralho Os caras jogando vôlei Ao invés de jogar futebol E eu falei com o Super Todd Olha aqueles caras ali A toa Jogando vôlei Uma porrada de maluco Jogando quatro Quatro contra quatro Aí ela Ai cara Às vezes as pessoas Não gostam de futebol Porra, a gente está no país Do futebol País do futebol Melhor né E aí eu não desço lá Para brincar para os caras Porque os caras querem jogar vôlei E meu braço nem funciona mais Porque eu caí dentro da cisterna Então galera Olha cara Uma das melhores coisas Que eu posso passar Para vocês aqui Além de Descontos incríveis Na rbstory.net Agora você pode criar O seu próprio link Veja aí na descrição É Se você tiver um linkzinho Lá na Kabum Alguma coisa assim Basta você pegar o link E jogar aí Lá no nosso site E você cria o link Que você vai estar Ajudando o canal E cara E olha só Ajuda aí Porque o canal Está com uma pica As vendas O Lulinha Acabou com a gente Acabou 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 Então se você puder Virar membro aí também Para ajudar o trabalho 2.99 Lá na Twitch Cara O que eu tento passar Para vocês aqui É que Tudo que eu digo aqui Cara Dá para você fazer Tranquilo E você vai chegar aí Aos 40 Que nem eu Com uma vida Tudo bem que aqui no Brasil A gente nunca fica tranquilo Mas você vai chegar aí Na minha idade Com certeza Absoluta Não tenha dúvida disso Não tenha dúvida Se você fizer Se você for novo aí 20 anos 22 23 24 25 Que você fizer Que eu estou falando Você vai chegar Na sua Velhice Com uma vida tranquila Cara Mesmo morando no Brasil Ah Baltão Tem gente que nasceu Para viver a vida no hard Cara Se o teu game Veio no hard Você vai ter que jogar no hard Vai ser mais difícil Mas Dá para você conseguir Não contem com Governo para nada Porque o governo Não vai te aposentar Não vai te dar dinheiro Não vai te dar porra nenhuma Ninguém vai te dar nada Então faça você mesmo A sua sorte Foi isso que eu fiz E hoje Graças a Deus Graças a Deus Eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter me dado a oportunidade De trabalhar com o que eu gosto Aqui jogando videogame Falando mal dos programadores Que são Porra encostado Para cá Não pode fazer jogos Decentemente Falando sobre peça de computador Trocando ideia com a galera Fazendo live Eu agradeço Cara Muito assim A Deus Por ter colocado Vocês aí Na minha vida E pode ser Que você não tenha Um trabalho Tão fácil Quanto o meu Mas Cara Nas lives E aqui no canal De vez em quando Eu solto umas deixas Que vocês sabem Que dá para ganhar Muita coisa Na internet Sem que você precise Botar a sua cara feia E a sua barba Branca Aqui na internet Você consegue fazer Os canais dark Que é igual o do Peter Da Enerd E cara Ganhar dinheiro Sem ser hateado Como eu Por conta das suas Opiniões Então pessoal Era isso aí Que eu queria compartilhar Com vocês Eu vou fazer Minha segunda viagem Internacional E eu Peço a Deus Que dê tudo certo Peço a Deus também Que todos vocês Tenham condições De fazer Porque não é difícil Cara Quando você junta Dinheiro Você sempre vai ter grana Para fazer tudo O que você quiser É claro Porra Não vai no cruzeiro Do Neymar Mas dá para você fazer Uma viagenzinha Para Búzios Para Bolívia De Atamaia Para o Nordeste 2 Então É isso aí Cara Ouça o que eu digo Não ouça ninguém Vou ficando por aqui Um grande abraço É nóis Tamo junto E passa lá na Insider Hein cara Quando você viajar Viaja de Insider Eu vou estar lá no deserto Não vai dar para vocês verem A camisa da Insider Mas com certeza Ela vai estar Ali embaixo Esquentando O meu corpite O Gia Azevedo Do canal Ele foi lá para o Chile Ver o jogo do Fluminense E cara Falou que passou O maior frio Da vida dele Espero que não aconteça Comigo Fui Tchau Tchau